E aí pessoal, tudo bem? Gente, o vídeo de hoje é mais um vlog pra vocês, eu não sei que dia é hoje, mas eu sei que é sexta-feira. Hoje o Enzo foi pra escola, o Marcos não foi, ele ficou em casa, hoje foi dia de festa fantasia, então não conta falta. 16h07, eu tô começando agora o vlog porque a câmera tava carregando e o celular estava com marco. Agora carregou, então bora começar mais um vlog. Vocês devem estar cansada, cansada de vlog comigo, né? Mas é porque, gente, esse final de gravidez tá difícil pra mim sentar e gravar o vídeo. Eu vou sentar, eu vou gravar o vídeo mostrando a minha mala, a mala do bebê antes de eu ganhar, neném, né? Óbvio, se casa conseguir, porque ainda falta do bebê. Só falta mesmo comprar a fralda RN e comprar o pente, o kit de pente e escova. E eu vou comprar dia 30. E, né, dia 30 não, vou comprar terça-feira. E a minha, falta algumas coisinhas ainda, pouca coisa, mas, assim, tipo, sutiã de amamentação que eu tenho que comprar, a minha cinta. E falta só isso. E um obstinamente pós-parto, né? E, então, eu decidi gravar pra vocês quando eu já estiver com tudo. Aí eu vou gravar vídeo separado, né? Mostrando a minha mala e mostrando a mala do bebê. E depois eu vou voltar e falar pra vocês o que eu usei e o que eu não usei, que foi útil pra mim. Olha, gente, hoje eu fiz chapinha. Tô toda hora passando o meu cabelo, porque a pessoa aqui vive toda jogada, né? Então, quando faz chapinha, tá se sentindo. Olha o tamanho desse cabelo. O que vocês acham? Deixa aí no comentário. Corta, volta a ser aquela Viviane de cabelo curto. Ou deixa a Viviane de cabelos longos. Gente, eu não tô fazendo nada, mas eu falei, não, eu preciso começar a gravar vlog. Esse final eu quero registrar. Vai que dá, assim, a doida de uma hora pra outra. Eu ir pra maternidade, eu estou já gravando vlog. Então, né? Vai que o Davi resolve antes do tempo. Porque eu vou marcar a cesárea e tá na semana que eu vou marcar e tal. Semana não, que vai vir essa semana próxima. Eu vou lá marcar a cesárea. Então, eu decidi gravar essa semana todinha. Vai ter vlogs e mais vlogs e mais vlogs até o nascimento do bebê. Tô ofegante, todo vlog eu tô ofegante. Tem a bolsinha do almoço ainda pra lavar, mas não vou lavar agora não, porque eu tô com preguiça. Ai, olha a hora e a Viviane não lavou. O amor tá lá embaixo, tá na minha mãe, ele tava soldando o negócio pro meu pai. E aí o Marcos tá aqui em cima. Eu estou assistindo um vídeo. Acabei de tomar um pouquinho, que tinha um restinho de leite com o Nescal que me deu vontade. Eu tô com meus pés inchando. Não é como na gravidez do Marcos. Na gravidez do Marcos e do Enzo também eu enchei, enchei. Ih, gente, eu fiquei inchada muito. Nesse tempo de gravidez eu já tava super inchada indo pro hospital, porque eu inchava o rosto, inchava a mão, inchava tudo. Aí eu ia pro hospital pra ver o que que era, se era alguma coisa grave, se era alguma coisa séria. E nessa não, eu incho os dedos, a mão assim, ó, os dedinhos. Tá vendo que tá meio gordinho? Tá inchadinho. E os pés. E os pés também, ó, que pé feio, olha. E os pés também, ó. As duas coisas que eu estou inchando, mas não é todo dia, não é direto, né, o dia todo, não, gente. É só as vezes. Principalmente à noite. Ou hoje enchei esse horário. Olha o Marcos. Ou à noite, principalmente à noite, assim. Mas não é todo dia mesmo, é uma vez ou outra. Já a gravidez dos meninos eu ficava o dia todo inchada. E desde as 35 semanas eu comecei a inchar demais. Eu acho que é desde as 30 e eu enchei demais. Então essa eu ainda tô no lucro, né? A única coisa que inchou, gente, demais, assim, cresceu, foi esse nariz. Gente do céu, olha isso. Eu já tenho nariz grandinho. Mas aqui, olha isso. Meu Deus do céu. Bom dia, meus amores. Bom dia. Já apareço com essa cara aqui arrumadinha, né? Sempre apareço pra vocês. Toda bagunçada, toda cagada, toda destruída, toda derrotada. Bom, hoje é outro dia. Não filmei nada ontem. Hoje é dia 25. São 10h35. E eu acordei às 8h e pouco da manhã. Porque o Enzo saiu pra ir jogar bola. E o Moro sai acordando a casa inteira, né? O Marcos está dormindo. Ele ainda não chegou, o Moro. E eu vou começar a arrumar a casa, né? Coloquei esse batonzinho claro que eu não gostei. Mas vocês sabem que eu detesto colocar a câmera aqui. Porque essa câmera é muito pesada. Vocês sabem que eu detesto, né? Batom claro. Eu tô com esse cropped. Tá mostrando a pança, mas não vai precisar ir pra vocês. Coloquei essa correntinha, esse brinco. Pra dar uma cara de viva. Fiz só a sobrancelha. Passei um rímel. Casa porque precisa. E eu tenho que cortar meu cabelo. Ok, gente. Tem uma parte que tá torta, tá maior que a outra. Muita coisa. Então, quando eu coloco todo pra trás, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Calma aí. Ó, eu acho que essa parte, é essa parte aí que tá bem grande. Ó. Quando eu coloco todo pra trás, ó. Essa parte fica maior. Olha que feio. Aí, eu quero cortar. Né? Porque fica feio. Uma parte maior que a outra. Eu já escovi o dente, já lavei o rosto. Vou começar pela cozinha. Hoje tem muita louça pra me lavar. Então, eu vou começar pela cozinha. E eu tô esperando o meu chegar pra trazer o meu chocolate. É mesmo? É mesmo. E eu tô aqui no banheiro porque é o único lugar que tá claro. E que eu consigo falar com vocês. Porque lá na sala, o Marcos tá no quarto, na sala, né. Porque é tudo junto, praticamente, né. Só tem a cortina dividida. O Marcos tá dormindo e tá escuro. O Marcos tá dormindo e tá dormindo e tá dormindo. O Marcos tá dormindo e tá dormindo e tá dormindo. O Marcos tá dormindo e tá dormindo e tá dormindo. O Marcos tá dormindo e tá dormindo e tá dormindo e tá dormindo. As camas. Ai, cansei. A cozinha também tá arrumada. Já dei um tapa na cozinha. Agora não tem mais nada pra me fazer. O almoço hoje é almoço na mãe. Gente, olha. A minha vizinha, minha mãe comprou, né. É torta de limão. Eu tava com muita vontade. E olha essa torta, ó. Já acabou tanto. Ela faz pouco tempo que ela trouxe, ó. Ó. Isso aqui foi eu. Acabei com tudo. Gente, hoje já é dois dias depois daquele dia que eu comecei a gravar. É que não tá aparecendo nada, assim. Eu não tô fazendo nada. Tô em casa. Tá muito frio. Então, eu não tô filmando pra vocês. A rotina de limpar a casa, vocês já sabem. Agora a grávida diminuiu. Eu lembro quando eu tô bem, né. Então, e o humor também tá me ajudando, assim. Então, ele não gosta de aparecer e ir limpando a casa. E a gente tem que respeitar. Eu não vou gravar. Aí não tem nada pra me gravar. Amanhã é dia de compra. E amanhã eu vou comprar o que falta da minha mala, da mala do bebê. E já vou gravar o vídeo pra vocês. E eu vou limpar aqui. Tá muito sujeira. E eu vou... Todo mundo já almoçou. O Marcos amanheceu ruim. Gente, eu não sei. Mas o Marcos, ele é assim. Troca de tempo, ele fica ruim. E tava calor. Aí de ontem. Ontem, foi ontem, que mudou, assim, bruscamente a temperatura. De uma hora pra outra, assim. Ficou muito frio. Aí, à noite, ele tava normal. À noite, quando ele foi dormir, já tava dormindo, na verdade. Começou a tossir, o nariz começou a ficar entupido. E durante o dia, ele tava normal. E quando é troca, assim, de tempo, eu já sei que ele vai ficar dodói. Então, por isso que em casa eu já tenho. Porque só trocar o tempo, ele começa a tossir. E o nariz ficar entupido. Então, eu vou dar uma arrumadinha aqui. Depois disso, eu vou lavar esse cabelo. Pra fazer chapinha. Porque amanhã a gente vai logo cedo no mercado. Eu e o amor, eu gosto de ir bem cedo. Tipo, umas oito horas. Porque ele tá lotado. E ainda mais um dia de pagamento. Então, você já sabe como é o mercado, né? Então, você já sabe como é o mercado. E aí E aí Se inscreva no canal Gente, são 15h48, meu Deus, já? Hoje o dia passou assim, ó E eu já limpei a cozinha, ó Então já passei um negócio cheiroso É uma mistura de amaciante Com um negócio cheiroso de casa Deixa a casa mó cheirosa E... Eu tô assentando a água ali, ó Que é pra colocar na mamadeira E tem duas vasilhas ali, ó Na pia, que é com óleo Que eu vou deixar de molho Eu sempre faço isso com... Com sabão, com detergente E depois eu lavo Então já terminei Agora só vou esperar essa água coisar aqui Esquentar pra colocar na mamadeira E vou tomar um banho, né Tô cansada Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês É que eu já dobrei E passei roupa e já guardei Então tô suave Aí amanhã eu vou lavar roupa Fazer compra Comprar os negócios que faltam Pagar conta Eu me lembrei de ser um dia assim, ó Corrido Mas como sempre Eu nunca consigo filmar pra vocês na rua Porque eu morro de vergonha Nossa, que caro Não quero mais não É, tem muita óleo Sal também Um Dois Três Sempeixo Quatro Quatro Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí O que é isso? 95 centavos. Nossa, que caro. Eu ia fazer escondidinho, frango. Amor, põe mais um. Você come isso daqui? Aqui, ó. Então nem vou levar. Aqui é pra colocar no escondidinho de frango. Agora vamos pra parte. Eu tenho que levar dois desse daí, que é pra mim. Pega uma barata. Mas em casa tem um ainda, amor. Esse daqui é pra mim... É pra mim levar. Eu gosto desse. Aquele shampoo se deu bem no seu cabelo? Eu peguei esse daqui, Rexona. Eu não gostei. R$1,89. Então nem vou levar. Eu ia levar dois. Vou levar só pra maternidade. Eu não gostei. Por que você vai levar pra maternidade? Eu não gostei. Eu ganhei Vou levar! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E a gente tá gastando tudo isso Assim, tá bem caro Do que a gente sempre comprou Porque realmente a gente só comprava besteira antes E agora A gente tá comprando, além de besteira A gente tá comprando arroz Feijão, óleo, porque o amor não está Recebendo cesta básica Ele está, vamos dizer, de férias Né? Vai começar daqui Depois que o bebê nascer um mês Ele vai voltar, ver se volta a trabalhar Aí sim, vai diminuir o valor Porque cesta básica Vinha tudo que a gente utilizava Desde sabão em pedra Sabão, detergente Vinha pasta, vinha sabonete Óleo, vinha tudo Tudo, tudo mesmo A única coisa que a gente comprava assim Era tipo só mais um açúcar E óleo lá E... E... Era só isso mesmo, gente Porque vinha tudo E o resto assim Que a gente comprava no mercado Não passava de 200 reais Nem chegava a 200 Cento e pouco Porque a gente só comprava bolacha É... Coisa pra gente comer à tarde Então, por isso que tá dando bem carinho assim Pra mim é caro Pode ter... Não sei onde vocês moram Mas pra vocês pode ser mais barato Só que pra mim é muito caro E não vem quase nada Pra quem na época comprava Vinha com 100 reais Eu tava quase com o mercado inteiro, né, gente? É caro Eu sei que a gente tá numa época diferente Que tudo é mais caro e tal Mas tem coisas nesse mercado que eu vou Que é um absurdo Que eu já vi em outro lugar barato Só que eu faço compra lá Porque eu tenho cartão de lá Eu faço cartão Então pra mim é bem mais fácil Então, é isso Hoje eu ainda vou lá na farmácia Comprar... Comprar algumas coisas Pra colocar na minha mala De maternidade Uma move E... Seja o que Deus quiser E vou começar a arrumar Porque tem muita louça também Então bora começar a guardar Arrumar isso aqui Porque minha tia hoje também veio pra cá E eu tô conseguindo muito Ui! Tem que comprar esse remédio, ó É remédio de perua Que o Enzo vai Então bora lá Ah, e lembre... E hoje o Marcos amanheceu um pouquinho pior Sim... Tô dando remédio e tudo mais Ele amanheceu com o olho bem remelado E eu acho que é o peito É o catarro que também tá soltando Pelo que eu andei pesquisando, né? E teve uma época aí que ele também tava assim com o peito bem cheio E eu comecei a dar remédio e começou a soltar também pelos olhos E a médica falou que era o catarro que tava sendo liberado Que tava muito cheio Então eu vou comprar algum remedinho pra ele também E pro Enzo que ele tá com dor de garganta E o Enzo hoje também não vai pra escola Mas a tia da perua vai passar aqui pra receber e tal E já já eu tenho que ir lá pra fora esperar ela Pra pagar a perua do Marcos Que é todo dia desse... Todo dia, né? Todo mês, tal dia a gente tem que pagar Então, por enquanto aqui ainda faltam 35 minutos pra ela E não, não faltam 25 minutos Então eu vou dar uma arrumada aqui rapidinho Aí vocês vão me acompanhando, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Oi pessoal, são 19h01 e eu tô começando a fazer a janta agora vou fazer um macarrão na panela de pressão e isso aqui é red maquiagem, que eu tomei banho e caiu aqui, tô precisando ursupando, é o reiki e cortei cebola, vou pegar a panela de pressão e começo a fazer. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 De 20 horas e 11 e eu vou almoçar. Isso aqui é um pedaço da carne, é enorme, aí eu dividi pra mim pro humor, que é aquela carne, é bisteca, aí o macarrão da panela de pressão e eu não vou comer arroz, então o meu ali, tá vendo ali ó, é suco, é suco não, refrigerante, poenzo e pra mim descongelando porque hoje eu fui andar de Uber e o cara do Uber fechou as janelas e soltou aquele ar, gente, tava tão frio o carro, eu acho que eu tomei o choque térmico na hora, gente, coisa de minutos, minha garganta ficou super inflamada, já tá doendo, nem deu tempo de começar a arranhar a garganta, sabe, já tá doendo a garganta todinha, aí eu tô sofrendo com isso porque eu comprei sorvete e nem vou poder tomar, mas é isso, bora comer porque eu tô morrendo de fome e hoje eu não almocei e nem dormi. Oi, gente, eu nem sei se eu comecei a falar hoje no vlog, gravei hoje, mas eu acho que não, são duas e pouco da tarde, eu acabei de almoçar, já faz até um tempinho mais ou menos, e estendi a roupa, que o Moro tá lavando roupa, aí eu lavei a louça, fiz o almoço, a única coisa que eu fiz foi arroz, porque já tinha as coisas de ontem, né, o macarrão a gente comeu, e o Marcos ainda está ruimzinho, ele vomitou à noite, tá em casa, tamo dando remédio, e o Moro tá no sofá esperando a segunda remessa de roupa ficar pronta, porque é ele que tá lavando, aqui, e eu estendo. Eu estou morrendo de dor de garganta, gente do céu, o que acontece? Ontem eu fui comprar algumas coisas que faltavam pro Davi, e pra mim, né, pro Davi era só a escovinha que faltava, e o pente. E eu fui comprar pra mim algumas coisas, tipo, pomada e tal, mas eles falaram que aqui eu tenho em casa serve, tanto pra rachadura, quanto pra passar no bebê do bebê, então vou usar pomada pras duas coisas. E que a outra que era boa, que me falaram, não tinha nessa farmácia, e essa farmácia eu tenho cartão dela, né, eu não comprei, eu comprei os remédios pro Marcos, e só que quando eu fui entrar no carro do Uber, agora eu sou de Uber, né, sendo chata, não, gente, eu não, vocês têm uma ideia, que eu não tô conseguindo andar por conta da barriga, eu não consigo, tem que ser de Uber, até pra perto, tem que ser de Uber. E aí, o que acontece? Eu fui, entrei no carro, tava um calor da preuva, um sol quente, aí eu entrei no carro, e a minha mãe, o Enzo, o Marcos, o Enzo Marcos ficou com humor, aí a gente foi, essa farmácia dentro de um mercado super grande, dentro desse mercado tem um negócio que é pra você tomar sorvete, que tem as mesinhas, parece um shopping, gente. Aí a gente foi, entrou no carro, quando entrou no carro, o cara, eu percebi que o ar condicionado tava ligado, o vidro, ele fechou tudo, e um ar condicionado frio, só quando chegou no destino, que eu desci, paguei e tal, desci, gente do céu, minha garganta começou a ficar seca, 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 doendo, 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 bebi água, nada resolvia, comecei a meu nariz escorrer, e o que acontece? Tô com dor de garganta, tinha comprado sorvete, pra me disculpar, não posso, não posso tomar nada de lado, porque daqui duas semanas, do máximo, três, o Davi já nasce, porque eu vou marcar o parto, e agora sim eu posso gravar a mala de maternidade do Davi, né? Eu acho que quando esse vídeo já sair pra vocês, eu vou tá editando a mala do Davi, e já deixando postado, postado não, né? Deixando pra vocês o YouTube liberar em tal dia, então logo, logo vai sair, gente, fica ligado, porque vai que o Davi desce de vinho antes, né? Aí já tá, é, coisado, vou também gravar um vídeo falando que o Davi nasceu, é, dar o recado pra vocês, e quando realmente, vou deixar ele privado, quando ele realmente nasceu, vou e libero pra vocês, pra vocês saberem aqui no YouTube, porque muita gente não tem eu lá no Instagram, tem muita gente que não gosta de Instagram, e vocês vão ficar sabendo aqui também, quando ele nasceu. Ai, só não vou postar foto, né, gente, por aqui, e gravar, porque é impossível, né? Eu já vou, eu vou tá, tá gravando o vídeo, avisando vocês, eu tô grávida ainda, mas eu vou gravar grávida, e quando ele nascer eu libero pra vocês saberem. É, é isso, vou ficar deitada aqui, que eu tô com dor nas costas, tenho que lavar a luzinha do almoço, e o Mor vai pegar a última remessa da roupa pra mim estender, porque se depender do Mor, gente, ele estende tudo, tudo doido, sério, depois eu vou mostrar pra vocês como ele estendeu lá na frente, algumas roupas. Ai, senhor, só o Mor mesmo. Aí eu vou ver se eu dou um pouquinho, porque, assiste, o Mor fez o favor de colocar aquele filme do pesadelo, eu amo um filme de terror, a pessoa apaixonada, só que eu sou aquele tipo de pessoa que assiste, e quando vai no banheiro, o Mor tem que ir comigo, tudo que eu for fazer, ele tem que ir comigo, ou pelo menos acordar e acender a luz pra ele ir até lá. Aí a gente assistiu o filme do Jason vs. Fred, né? O Jason nem tanto, tanto medo, mas o Fred, gente, eu me cago de medo, esse filme eu não tive mais de me cago até hoje. Ele vem no sonho, aí eu não consegui dormir, eu fiquei com medo de dormir, ele vem no meu sonho. Aí pra sair, pra ir pro banheiro, tem um vãozinho aqui, né? Na cama, da cama pro berço. Aí eu não pisei, não saí por aqui, com medo dele, ele vem pegar no meu pé. Aí eu fui me arrastando na cama e, tipo, coisei lá na frente, passei lá na frente. Aí eu tô praticamente dois dias virada do sonho, porque eu não consegui dormir praticamente ontem também, porque o Marcos está ruim, então a gente fica toda hora olhando a respiração, vendo se ele tá bem, se tá quente, né? Então eu vou deitar agora um pouquinho aqui e vou descansar. E ele vomitou na caminha dele, aí a gente teve que tirar a fronha, ainda não coloquei uma nova fronha no travesseiro dele, tirar o lençol de cama. Aí o troço do lençol de cama tava sujo, né? Porque a roupa já tá, a gente já junta a roupa, então só tem um lençol que é pra forrar a minha cama, a minha cama deles tá suja, aí a gente lavou e até umas tardes seca pelo menos o lençol, porque é fina e a gente vai forrar a caminha deles. Ai, isso não, foi isso. Hoje é dia 30, são exatamente 7 e 5, 7 e 5, e eu tô acordada desde madrugada, porque eu tô sentindo uma dorzinha, e estamos aqui. Se não passar, eu vou pro hospital, né? Pra ver, porque da outra vez eu também senti, comecei a sentir, aí passou. Então vou esperar um pouquinho, não me alarmar, porque, ai, às vezes é só uma dorzinha mesmo. Ai, então é isso. Olha isso aqui, ó. Bom dia, saúde, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Oi, pessoal. Hoje é dia 31 e são 1h18, a gente chegou, vocês viram um pedacinho aí, a gente foi no hospital daqui onde eu moro, mas não tinha médico, né, como sempre. Aí a gente foi onde eu ganhei o Enzimarco, só que lá, só hospital, assim, se você já chegar ganhando, como eu sou de outra cidade, eles só atendem assim, quando já chega ganhando praticamente, né? E, assim, eles atendem, examinam, mas só fica lá se você já estiver quase ganhando. E, às vezes, os meninos, eu cheguei com contração mesmo, então já fiquei internada. O Enzimarco, 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 o Enzimarco. Pode sentar? Eu fiz, né? Ah, eu fiz o arroz. Tá bom, agora joga. Aí a gente foi lá na nossa casa, fez o... Aí vocês viram aí no... A gente foi na nossa casa. Vai pra merda, ó. Não tinha médico? Nós foi. Amor, vai pra merda. Aí chegamos lá, ele examinou, tô com o dedo de dilatação, e... Mas ainda não pode internar, né? Mesmo sendo cesárea, ele falou que tem que ser cesárea, não puder internar, porque eu não sou de lá. E porque eu não tô com três dedos, eu acho que com três dedos já internam, porque eu não posso ter... Ou eu tô ando em trabalho de parto mesmo, porque as contrações que eu tô tendo, no caso é só dor nas costas, que vem fraca pra frente. Não, depois. Bom, mas vai comer. Pera um pouco. O Marco não vai deixar eu falar, eu tô aqui. Aí vem pra frente, indo nessa barriga, tomou antes, tô na esposa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E... Bah, chega! E... E... E não tá aquela pressão, sabe? Que nem contração dos meninos, que foi forte e tal. Tchau, tchau. Mas tô tendo. Aí eu vim pra casa, fui liberada, fiz o cadiotoco, acho que cadiotoco, sei lá como fala. E vocês viram aí, passam o take pra vocês e tamo em casa. Qualquer coisa que acontecer eu informo pra vocês. Dá tchau. 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 Tchau, tchau. Quem é esse? Quem é esse aqui? Aqui. Quem é? Esse. Tá doendo aqui? Tá doendo. Aí aonde tá doendo mais? Cabeça. Cabeça tá doendo, Caco. Tchau.